Lama, muita lama por todos os lados e por enquanto só isso, vocês estão vendo que não tem muita gente aqui em volta da piscina, do banho de lama, do resultado do vestibular 2020 da universidade, porque daqui a pouquinho vai sair o resultado. Agora a gente veio para cá para conferir o seguinte também, tem muito calor que passa o ano inteiro imaginando como vai ser esse momento, o momento de se jogar na piscina de lama da Universidade Federal do Paraná. Agora, será que além de esperar esse momento ele também se preparou? Então hoje a UFRTV resolveu fazer uma brincadeira, nós vamos propor saltos ornamentais dos caloros na nossa piscina de lama e teremos convidados especiais para dar nota, para saber quem foi que venceu esse grande torneio. Agora é claro que para poder participar dessa brincadeira, quando eles começarem a fazer sujeira, é melhor eu não estar com essa minha roupinha limpinha, eu vou colocar uma outra roupa, vou me preparar para poder me jogar aqui junto com eles na piscina de lama. Vamos conferir quem dá os melhores saltos? Atenção, atenção, Calouros 2020 da Universidade Federal do Paraná, com cursos de saltos ornamentais na lama! William, aprovado para que curso agora? Ciências Sociais. Segunda graduação da universidade? Isso, segunda graduação da universidade, primeira foi Letos na Federal também. Primeira graduação, já fez um salto no banho de lama, já deve ter aprendido, já está mais escolado. Vamos lá então, agora eu vou lá pular então, vamos lá. Já aprendeu, já aprendeu, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Nicolás, aprovado para qual curso? Geologia. Que salto você vai fazer hoje para a gente? Mortal. Lois, agora é o seguinte, aprovado em medicina, tem que dar um salto nessa piscina de lama muito especial. Que salto você vai fazer ali hoje para a gente? Fazer uma bombinha. Leã, parabéns, você está estudando na melhor universidade do Brasil. Agora eu quero ver se, além de bom aluno, aprovado para a medicina, você é bom no salto na piscina de lama também. Qual que é o nome de vocês? William. Você? Milena. Milena? De medicina veterinária. Pode ir. Bom, então vamos ver como é que o pessoal ensaiou esses saltos. O primeiro a saltar, correu. Não foi tão bom assim não. Mas de repente esse rapaz agora... Não, espera aí. Está muito bagunçado, um pouquinho mais de organização. Vamos limpar essa piscina então, vamos limpar todo mundo para fora. Espera aí, agora... Olha, melhorou um pouquinho ali com mais espaço. Uma pirueta, caindo juntos, com muita cor. Criança também pode. É, gente, o pessoal ensaiou bem, hein, esse salto. Tem muito salto bom. Para decidir de uma vez por todas qual é o melhor, convidamos a autoridade máxima da UFPR para uma rápida avaliação. Eu achei com estilo, com personalidade, sem medo de sujar a cara. É para dar nota? Eu daria nota 8, pessoal. Esse foi um salto corajoso, foi um salto estiloso. Eu acho que merece nota 9. Foi um salto alegre, um salto bacana, mas fica com nota 7. Esse foi um salto conceitual, eu diria, né? Eu daria nota 8,5. Então o vencedor é esse, que é o salto da pirueta, com personalidade e coragem. Ele fica com 9,5. Esse merece levar o nosso prêmio hoje, Félix. E aí 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 E aí